Se você é uma pessoa indecisa, essa é uma carta aberta pra você. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino, espero que sejam super bem, quase 12 anos aqui fazendo vídeo e eu espero que você esteja bem como eu, Fred, estou. Porque eu imagino que você fique feliz quando eu tô mais animado e feliz e eu também fico feliz quando você tá bem. Então a gente cria aqui nosso cantinho de segurança, de conversa, de intimidade pra gente poder conseguir fazer sempre algo muito especial. Então não se esqueça já de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Outra coisa também extremamente importante é que no primeiro link desta descrição tem todos os meus livros. Pô, Fred, eu queria muito ler um livro teu. Eu queria fazer teu curso de amor próprio, teu curso de inteligência emocional. Tudo no primeiro link na descrição. Todos estes links estão na descrição. Dá uma fuçada, clica ali, vai abrir em outra aba, depois você dá uma olhadinha e escolhe um produto pra começar no universo do Fred, que eu tenho certeza que vai ser uma companhia maravilhosa. Beleza? Vamos pro vídeo. Se você tá aqui, eu imagino que você seja uma pessoa indecisa, né? E só você sabe o quão dói ser uma pessoa indecisa. Os pensamentos que passam, o sentimento de nunca estar fazendo a coisa certa, de sempre estar perdendo alguma coisa. Será que eu tô perdendo alguma coisa? Será que essa foi a escolha certa? Será que eu devo fazer isso? Será que essa é a melhor opção? Será que eu não tô perdendo, né? Realmente um pouco da vida de tanto que eu fico escolhendo, escolhendo e às vezes não fico em nada. E pior, a gente sente a dor da indecisão quando a gente se torna também indecisão do outro. Quando o outro não tem certeza sobre nós e a gente é jogado no limbo da indecisão. E é uma coisa dolorida. Aprender a ser mais decidido é uma das coisas mais importantes pra gente viver uma vida mais calma, com mais paz interior e segurança. Tem uma coisa que eu quero que você grave pra você, que é uma das coisas mais importantes que eu posso te dizer, você sendo uma pessoa indecisa. A gente nunca tem certeza das coisas. A gente tem segurança. Lembra sempre disso. É diferente. Certeza, muitas vezes, é coisa de gente arrogante. Segurança é coisa de gente que confia no que tá fazendo. Então, certeza por certeza, por certeza, a gente não tem de nada. Não tenho como controlar tudo. Então, quando eu digo certeza, eu não tenho como ter certeza que esse relacionamento vai durar o resto da vida. Eu não tenho como ter certeza que o meu livro vai vender como eu imagino. Eu não tenho como ter certeza que eu vou conseguir terminar de pagar a minha casa. Eu acredito. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir criar meu filho como eu imaginei. porque eu acredito, eu confio, eu tenho segurança que sim, eu vou fazer o meu melhor. E isso vai ser o suficiente. Acreditar em nós mesmos é o grande ponto, é o grande ponto pra você ser uma pessoa menos indecisa e menos insegura. Quando a gente confia em nós mesmos, a gente fala, eu tô aqui e é isso que eu posso fazer. Senão, a gente sempre vai ser para raio dos excessos, das dúvidas, do mundo, das dúvidas suas e dos outros. Então, foca mais em você. Cuida mais de você. Pensa mais em você. Não se sinta culpado por estar cuidando de você. E não se sinta culpado por às vezes perder algumas coisas. A vida vai ser sempre uma renúncia. Não vai dar pra viver tudo. E conviva em paz com isso. Não vai dar pra viajar pra todos os países e ter filho, ter casa com cachorro, trabalhar com sonho, fazer isso, realizar todos os sonhos da tua família. Não vai dar. A gente não vai conseguir fazer tudo. Então, estar ciente. E eu tô feliz onde eu tô. Eu não tô conseguindo, não vou ter a casa na praia que eu quero, mas pô, eu tô aqui tomando um café enquanto eu gravo pra vocês numa xícara que eu acho bonita e eu tô feliz. E eu trabalho gravando vídeo pras pessoas que eu adoro. E espero que vocês gostem de mim como eu gosto de vocês. E isso já me faz feliz. Entende? É este o ponto. O ponto é sentir-se feliz pelo que se tem, pelo que se é, pelo que se pode ser. Tem que ter sonhos? Tem que ter sonhos. Tem que correr atrás? Tem que correr atrás. Porém, isso não pode ser sempre pré-requisito da felicidade. Relacionamentos, viagens, amores, compras, dinheiro, trabalho, são maravilhosos. Mas se a gente sempre depender de algo pra poder ser feliz, a gente sempre tá adiando a felicidade que às vezes já tá no presente. Então, quando a gente tem essa indecisão muito grande, começa a decidir, escolha algo. Decida algo sem ficar alimentando na sua cabeça as possibilidades do que não foram. A gente, eu sempre falo, talvez uma das frases mais conhecidas minhas é não viva. o afeto e o desafeto das escolhas que você não fez. Não pinte a parede de amarelo pensando, ah, o azul seria melhor. Pinta a parede de amarelo, fala, ficou lindo, eu vou curtir a parede de amarelo. Se um dia eu quiser mudar de azul, eu vou lá e mudo. Não fica sempre, seria melhor. Será que se eu tivesse feito? Você não sabe. Porque o caminho da tua imaginação sempre é mais florido e fértil do que o caminho real. Então, se eu escolho morar em Portugal, tô inventando, eu podia pensar, pô, devia ter morado na Alemanha, né? Lá é muito mais legal, tem isso, tem aquilo. Você não sabe. Talvez você pudesse ter ido pra lá e talvez ter sido não tão legal como se eu estivesse aqui, não tivesse encontrado o amor da tua vida, não tivesse feito isso. Então, deixe a vida ser o que se é. Quando você sentir que tem que mudar, vá lá e muda. Mas não fica sempre vivendo a possibilidade, porque senão sempre o presente vai ser infeliz. A gente só aprende a viver a realidade quando a gente desapega das realizações e das expectativas. Pô, Fred, mas não é normal a gente ter expectativa? Não é normal a gente imaginar que as coisas podem fluir e que a gente tem que imaginar e não é normal do ser humano criar expectativa? Sim, porém, a expectativa vem do controle. Então, você pode imaginar ao invés de ter expectativa. E esse é o grande pulo do gato. Quando eu digo imaginar, é pensar, meu, seria legal, talvez se fosse pra cá eu poderia ter essa coisa. Pô, isso aqui seria divertido. Pô, na próxima vez eu vou tentar aqui. Ok? Mas sem controlar, sem o peso da cobrança do se eu tivesse ido seria melhor, porque eu não fui, fiz a decisão errada. Calma, decidi errado, ou na próxima eu vou ficar melhor. Putz, na próxima eu vou olhar isso aqui com mais afinco. Não te culpa tanto. Viva a realidade sem se cobrar tanto e sem ficar idealizando. Então, idealizar é criar o ideal, é sempre imaginar o perfeito, é ficar montando cenários que vão te comparar com a realidade. Você tá comprando a realidade com a idealização. Aqui é perfeito, aqui não é. Então, você sempre vai sentir infeliz. Sacou a diferença? A questão e o ponto mais importante disso é, imagine, putz, eu fui morar em Portugal, talvez se eu tivesse ido morar na Alemanha teria sido mais legal. Pô, eu fiquei com essa pessoa, pô, tô vendo que ela não faz bem, então acho que eu vou terminar. Isso faz parte da vida, né? A gente vai mudando os caminhos. O que a gente não pode é sempre estar num caminho se comparando com o outro, sempre sentindo que tá perdendo algo porque você tá, às vezes, não conseguindo realizar tudo. Mas aí a vida vai ser muito cansativa, você vai ficar o resto da vida se comparando. Aí a vida vai acabar e você fala assim, tá, me comparei a vida inteira, idealizei tudo e aí? Por quê? Qual foi o fim dessa história? O que eu ganhei? O que eu aprendi? Não vale a pena. O que eu tô querendo te dizer é que não espere condições perfeitas para ser feliz. Pessoas indecisas muitas vezes esperam que tudo tem que ser perfeito, idealizado do jeito que ela quer e a vida não é. Hoje é isso e tá tudo bem. O imperfeito é a única saída pra felicidade plena, sabe? Lidar com o que tem. Planejar, sonhar, se arrepender, mudar de rota, isso faz parte da vida. calma, relaxa, toma uma decisão, aproveita essa decisão e se quiser mudar, muda com o tempo, sonha, imagina, mas não tenta controlar todas idealizações. Criar ideal é criar algo inexistente só pra destruir muitas vezes a tua realidade. Tá bom? Então, esse vídeo ficou bom, eu tenho certeza e espero que tenha feito você refletir. Primeiro link na descrição, não se esqueça dos meus livros, tá bom? Se cuida, a gente se vê, se fala logo tudo de bom e até! Tchau!